O que que você tem de famosão? Anitta, vou falar com a Anitta. Ó. Caralho, ó. Ha, 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 para. Ela responde na hora, você sabe. Responde, caralho. Se ela responde... Ela tá achando que eu fui sequestrado, será? Seguinte, presta atenção, eu tô aqui com o Isaías, tá ligado? Você tá ouvindo? Fica quieta, mina, fica quieta. Não explana, filha da puta, presta atenção. Senhoras e senhores, recebam o meu convidado mais que especial, ele que tem, porra, quase 20 milhões de seguidores em todas as redes sociais, famoso, paulas pra ele, Isaías, senhoras e senhores. Senta aí, meu velho, fica à vontade. Pode ficar à vontade? Não tão. Ah, um pouquinho, né? É? Ficou filmado, né? Hoje em dia você ganha tudo, né, com arroba, então a gente tá mal acostumado. Você ganha tudo com arroba, você é tipo um fazendeiro. É, é. Eu tô com a canção, é uma coisa nova. Tem quantos seguidores? 9 mil no Instagram e 11 no TikTok. Quem que você tem de pessoas influentes na sua rede social? Tem, Anitta, Ludmilla. Anitta, você tem? Tem, então, número. Ah, bom, Anitta é bom. Não vai mexer com a Anitta, não, que ela vai cagar comigo aqui. Vai cagar, quem caga é o outro que come. Tem um cara que tá comendo cocô por aí. E a farofa da GK, você já foi? Já. E como é que é lá? Olha, tá vendo? Você pegou a Viih Tube? É teu, bebê? Peraí, isso é importante. É teu? Graças a Deus, não. Graças a Deus! Bom, senhoras e senhores, sem mais delongas, vamos pro Webboonies, senhoras e senhores, que ele está de volta. Se apareceu uma rola aí, você se desculpa. Tem isso que eu quero saber, eu tenho que tomar muito cuidado com o que vai aparecer. Você manda rola essas paradas? Ah, sempre a gente tá mandando, né? Sempre tá mandando. Mentira, que você tem um pau aqui. O meu pau, sim. Ah, tá. Você tá perdendo tempo. Cara, posso falar? A dica que eu dou pra todo mundo. Tem muito pau melhor do que o nosso no Google Imagens. Uma vez eu peguei um pau e mandei pra uma menina e ela falou, não é você, você não é negro? Mas, vamos no seu Instagram primeiro. Gustavo Mil, que tá fazendo show. Não, live não. Fraco. Pariu. Deixa eu ver a galera aqui que você segue. A Camila Loures, deixa eu ver. Não, o que você quer fazer? Cadê? Hum. Amiga, copiando o meu conteúdo. É muito escroto isso. Vou fazer isso com todo mundo. Copiando o meu conteúdo. É um cara chato. Vi tudo. Vi. O bebê é meu. O que você tem de famosão? Anitta, eu vou falar com a Anitta. Você já fez farofa? Você tem festa também? Tenho, tenho uma festa. Vou fazer uma festa. Você vai fazer uma festa? Vou. Quando? Agosto. 16 de agosto. Agora? É. Mas já tá rolando essa festa? Rolou ano passado. Não, mas assim, tem convite dessa festa? A galera já recebeu o convite? Não. Não, você vai mandar hoje. Eu vou convidar a galera pra sua festa. Qual o nome da sua festa? Isso é Maloqueira, Maloqueira. Maloqueira? É, mas não é festa igual farofa. É tipo... É boa. Eu não entendi. Não entendi. Brincadeira, amor. Farofa, é, enfim. Pronto. Posso ir? Ó. Caralho. Ha, 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 para. Tá. Só essa conversa. Tá. Anitta. Vamos na minha festa. Na monha? Festa da monha. Bora. Vai estar todo mundo. Ela responde na hora, você sabe. Responde, caralho. Sabe? Aqui embaixo. Pum. Quem é Alex Monteiro? Meu empresário. Puta. Cara, assinei com a Anitta. Só te repassando. Abraços e seja feliz. É maravilhoso isso. Que? Sério? Não sou um palhaço. Pô, o cara tá rindo. É por isso que tô saindo. Zero credibilidade. É, puta. É? Tá, calma. Tô com TDAH. Tô com TDAH. O que rolou, amigo? TDAH. Já não lembro o que falei. O que você falou? Quer ir pra minha festa? Vai a Viih Tube. Claro que quero! Ele também tem TDAH. Ele já esqueceu que o cara vai sair. Ah, então beleza. Então vambora. A turminha de vocês é meio TDAH, né? Qual a doença que você tem na cabeça? Eu queria falar TDAH, que eu tenho mesmo. Você tem TDAH? Claro. Todo mundo tem. Eu tomo remédio. Você toma remédio? Tomo. O Vemvanzi? Eu dou uma travadinha assim, às vezes. Que bacana, que legal a juventude. Por isso vocês fazem tudo em 15 segundos. Vemvanzi, vemvanzi. Vocês ficam desesperados. Tem que fazer. Só que é o seguinte. Você consegue chegar quatro horas antes pra montar o palco? Preciso de ajuda. Cara, vou fazer um grupo pra tua festa. Vamos criar sua festa. Novo grupo. Vai ter o Alex Monteiro. Vai ter a Anitta. Oh, meu Deus. Vai ter o Rangel. Vamos ver. Vai me falando. Vitube. Vitube, vai. Eu que tô escolhendo quem vai pra tua festa. É, Verciane. Caralho, mano. Você é o Léo Dias? Caralho. Greciane. Chamanita. Gabi, Verciane? Vai. Jardim Vertical. Vai também. Adriana, faxina. Vai. Farofa do Isaías. Tá fora. Mano, conte comigo. Olha que dúvida. Palmas pra doutor Alex Monteiro. Perfeito. O produtor da festa vai entrar em contato. Fala, Alex. Tudo bem? Aqui quem fala é Douglas. É, eu vou precisar que você chegue umas quatro horinhas antes e a gente vai fazer ali o palco, né? O palco do Tremendão em homenagem a Erasmo Carlos. E a gente vai precisar de algumas bandas e violão e violoncelo. Fazer o cara produzir meia-noite. Tem uma ideia. Novo grupo. Me dá duas pessoas que com certeza irão na sua festa. Juliana. Me dá duas pessoas que com certeza irão na sua festa. E fala um cara. Anjal. Ney no ****. Dois caras. Casal da festa. Pessoal, como sabem, teremos a festa. Tem como vocês se pegarem na festa? Fechei parceria com o homo. Nada bem. Vai ter uma ação. Lavando roupa suja. Topa. Não precisa penetração. Só pegação. Ha, ha, ha. Hashtag Bolsonaro. Vamos lá. Eu vou falar que eu tomei os updains. Sim. Vamos lá. Vamos voltar para o Instagram. O Instagram. Copiando o meu conteúdo. Cara, não preciso do show. É só ficar vendo. Caralho. Quem é na t***? Vamos lá. Vi seu conteúdo. Tô de pau durão. Parabéns. É isso que falta nessa geração, mano. Mais empenho, mano. Você bate o punhetão nervoso, assim? Sempre que dá. É bom. É bom te descobrir, velho. Você namora? Qual que é a tua vida? Ah, eu não bato punhetão. É bom pra caralho bater punhetão. É bom pra caralho bater. Qual que é a categoria que tu põe lá pra ver, assim? É bom. O punheto é bom, mano. É... Novidades. Lançamentos. É bom. Novidades. Tipo a Shopee. Os caras ficam aqui. Chogou alguém diferente aqui. Quem é a Gabi Medina que tá aqui no histórico aqui? Arraial das bonequinhas. Ih, caralho. Pronto. Vou chamar a galera pra esse arraial. Ih. Corro, velho. Que horror. Você gosta, né, cachorra? É assim, irmão. Bora. Vem com o pai. Olá, olá, olá. Maluco, olá. Bora numa festa. Sou eu bola de fogo. Ah, ele tá rindo, velho. Você tá onde? Vamos bater um papo. Ou eu vou fazer você comer alguém hoje. Num restaurante. Aonde? Eu vou nessa porra lá com ela hoje. Aonde? Ela é de São Paulo? No Oscar Frame. Tá. Posso chegar aí? Tô eu e mais um papo. Tô eu e mais um. É a tropa do terror. A tropa do Magnus. Você tá sozinha? O que você tá comendo? Manda pra mim. Eu adoro comida. Você tá comendo o cu? Nossa, pra mim. Tem um tesão no comigo. O que é isso? Ah, é o casal. Você topa ficar com o Ney? É pra uma ação. Homo multi-ação. Manda ver. Vambora. Aqui na cebola. Tô quente. Cai de boca na minha... Cai de boca na minha rola. Sério agora. Posso ir aí? Eu pago. Pera aí. Atende, atende. Após o sinal, diga seu nome. E a cidade de onde está falando? Os caras tão fodas. E aí? Tá sentado? Hã? Tá sentado? Foda, meu. Tô fazendo no TikTok. Na hora que você conta. Na quimana é TikTok. O quê, meu filho? Posso ir aí? Na quimana é pod aí. Cadê o Isaías? Tá, pera aí que eu vou chamar ele. Isaías, chega aí. E aí? Fala mais, meu Deus. O que você tá comendo? Pera aí. Oi. Ela tá achando que eu fui sequestrado, será? Seguinte, presta atenção. Eu tô aqui com o Isaías, tá ligado? Você tá ouvindo? Fica quieta, menina. Fica quieta. Não explana, filha da puta. Presta atenção. Eu tô com o Isaías aqui, tá ligado? A gente tá passando aí no Oscar Freire. Prepara aí, ó. Prepara a porra da quentinha que eu vou comer essa porra, tá ligado? O que que tem aí? O que que você tá comendo? O que que você tá comendo, filha da puta? Então, fala aí. Tá comendo o cu. Tá comendo o cu? Então você vai comer o meu cu agora. Tá chegando. Vamos embora. A tropa do Magda. Eu queria divulgar nas suas redes sociais alguém que merecesse o teu barulho. Eu achei que era outra coisa. Meu Deus. Vitor Hugo. Vitor Hugo. Vitor Hugo. Vem pra cá. Vem no palco aqui. Você quer retardar. Vitor Hugo. Seguinte. Você manja de Tik Tok, de dancinha. Você vai passar a maior vergonha na sua vida agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar uma música e você pode ficar aí. Eu tô no congresso de Tik Tok. E eu vou te bombar pra todo mundo. Eu vou sentar aqui e você vai dançar. Tem como botar uma música de Tik Tok aí? Bem bosta. Vem aqui pra frente, por favor. E eu vou... Isso. Posso pedir? Vem mais pra frente aqui. Vai. Qual é o seu Instagram? Meu nome é Vitor Hugo. Sensação do Tik Tok gay. Senhoras e senhores, palmas pro Vitor Hugo. Palmas pro Isaías. Obrigado. Deixa eu ver quem vai tá aqui. Solicitações. Te quero nu. Oi, tô aqui na plateia. Na plateia. Olha o nível da minha galera. Caroline, você pode subir aqui no palco, por favor? Sumiu? Ramelona, hein? Ramelona. Nossa, parece que ela é empoderada só virtualmente. Obrigada. Toda a noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.